O sistema danificou a estrutura do telhado da unidade e em função disso, devido ao risco que a equipe estava correndo, nós deslocamos o atendimento daquela UBS para uma unidade escolar que havia sofrido o processo de nucleação. E como ela estava praticamente desativada, em parceria e comunicação com a Secretaria de Educação, nós encaminhamos, deslocamos a equipe para assistir a população ali naquele local, inclusive muito próximo, enquanto nós vamos realizar a reforma em todas as unidades, inclusive esta do Sabiazal, ela se encontra como prioridade em função da estrutura tão arriscada que está do telhado. Mas nós estamos atendendo com médicos, com enfermeiros, toda aquela população, nós não temos tido reclamação daquele povoado, daquela região, com relação à assistência médica, assistência da equipe de saúde da família. Em função, a dificuldade é só estrutural e devido ao risco que a equipe estava correndo, nós entendemos que deveríamos preservar a integridade física da equipe. Agora, licitação, o senhor dizia só a partir de janeiro? É, foi finalizado agora, vai ser publicado e a partir de janeiro nós vamos entrar com uma sequência de reformas nas todas as UBSs que precisam ser reformadas. Secretário, ela foi inaugurada, a obra, em abril de 2016, ela tinha uma vidente nova para apresentar problema? É, exatamente. Me parece que a estrutura não aguentou os três anos de chuva, de período chuvoso, e tivemos esse problema que ocasionou esse ano, acendeu esse ano o telhado e nós, por precaução, tiramos realmente a equipe de lá.